Oi meninas! Oi! Oi amor, tudo bem? Como foi no serviço? Nossa amor, tá muito complicado, viu? Tem muito serviço acumulado, eu não tô dando mais conta de trabalhar com tantos serviços. Até tô procurando uma pessoa pra poder me ajudar, mas até agora eu não achei. Nossa amor, eu queria tanto te ajudar, mas eu tenho as meninas pequenas aqui em casa, eu tenho que ficar cuidando delas. Ah sim amor, com certeza, se você me ajudasse ia ser muito bom, mesmo porque você já fez administração, então isso ia ser bom demais, mas pena que não vai dar, né? Amor, lembrei de um negócio aqui, eu tava vendo no Instagram aqui, uma escola que tem tempo integral e ela parece ser muito boa. Nossa amor, sério? Muito bom isso aí, viu? Pode ser até a solução de nossos problemas, mas você sabe que a gente tem muito pra ocupar com a educação de nossas filhas, né? É claro amor, eu vou já marcar uma visita para amanhã pra mim conhecer essa escola. E se essa escola for boa mesmo, as meninas já vão pra uma escola nova. O quê? Escola nova? Sim! É, eu acho que aqui vai ser a solução dos nossos problemas. Oi Nicole, seja bem-vinda à nossa escola Carrossel, fique à vontade, meu nome é Camila. Oi, tudo bem, obrigada. Então Nicole, em que a nossa escola pode te ajudar? Então, eu tenho duas filhas, Emily de 8 anos e Camila de 6 anos. E eu vi no Instagram que vocês trabalham com tempo integral. Eu queria saber mais sobre educação, sobre a escola, como funciona. Nós estamos há 24 anos no mercado, nós temos uma equipe de profissionais qualificados e gabaritados. Nosso sistema de ensino é um ensino mais avançado. O nosso tempo integral, ele atende crianças do berçário, desde o berçário até o quinto ano. Que no caso, os berçários são crianças a partir de um ano. No tempo integral, o horário é de 7 horas às 5 horas da tarde. Na parte da manhã, nós temos recriação. Como você está me relatando que as suas crianças, uma do primeiro ano e a outra do terceiro, você pode mandar pra gente as tarefinhas de casa, que a gente vai dar uma aula de reforço, vai dar... Explicar a matéria pra elas, mas essa parte de ensinar dever, você pode deixar que a escola também ensina. Ah, sim. Ótimo. Eu tenho uma dúvida. Em relação a banho, em relação também à alimentação, como fica? Em relação ao banho, a escola fornece o banho pra criança. No caso, a tia, ela vai ficar na porta do banheiro orientando a criança. No caso, as crianças maiores. Em relação ao almoço, a escola, ela oferta. Aí você traria pra mim o lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde. E voltando ao almoço, você teria que me falar se sua criança tem alguma alergia ou se ela não gosta de tal tipo de alimento, que aí no caso a gente não força a criança a comer o que ela não gosta. Nossa, que bom. Era isso mesmo que eu estava precisando. Agora eu vou poder trabalhar e ajudar meu marido. É, eu só estou preocupada com uma coisa. E as formas de pagamento, como funciona? Não, Nicole, você não precisa se preocupar. Aqui na nossa escola, nós temos a melhor forma de pagamento. Nós temos a opção de carnê, que no caso você pagaria todo mês mensal. Nós temos a opção de pix. Se precisar um de outro, você dividir no cartão. A gente tem a opção de cartão. E também, se você quiser pagar, vamos supor, o ano inteiro, o anual, a gente pode fazer um pacote. A gente senta, conversa e faz um pacote, que aí fica bom para você. Nossa, eu adorei. Eu já queria até fechar com você. Eu posso trazê-las amanhã? Tem vaga? Sim, tem umas vagas sim para todas as turmas. Aí se você quiser trazê-las amanhã, vamos conhecer a escola? Sim. Sim. E aí Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Nosso circo maluco, você é de tudo até super herói. Amor, achei o lugar ideal onde nós vamos deixar nossas filhas. Sim, tchau. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Depois disso, eu pude trabalhar tranquila com meu esposo, pois as minhas filhas estão numa excelente escola. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe da Escola Carrossel.